Yo, what's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou analisar o inglês do John Vlogs. Todo mundo estava pedindo que eu analise o inglês dele. Na verdade, eu não conheço a história dele. Eu sei que ele é um brasileiro, ele nasceu lá, e acho que ele foi criado aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se é o pai ou o pedraço dele que é americano, mas ele fez faculdade, acho que em Dallas, agora ele estava morando em Orlando. Isso que eu conheço. Provavelmente ele tem um nível super avançado, provavelmente mega fluente, mega fluente, que tipo de palavra é essa? Ele provavelmente fala muito bem inglês, mas as pessoas que eu analiso acham interessante. Mas se ele é fluente, nativo, como penso, provavelmente ele vai falar diferente do que um brasileiro, mesmo tendo um nível muito alto, que aprendeu numa escola, de um jeito mais formal. Então, vamos ver o inglês dele. Esse vídeo, eu acho que é o trollagem, essa namorada dele. Vamos ver aqui. E não esqueça, deixa um like nesse vídeo, se inscreve se você está gostando desses análises, análises que eu estou fazendo. Também estou postando frases do dia no Instagram, e você pode acompanhar a minha viagem aqui no Brasil. Então, belo horizonte. É muito quente, né? What's up, guys? How's it going? This is John here. John vlogs with a new video, boys. This is Emily, my girlfriend. How's it going? Você me chamou de sua namorada agora. Como eu estava esperando, o nível dele é fluente. Parece um americano falando... Uma coisa distinta que você pode ver, que é diferente das pessoas que aprendem na escola, ele liga muito as palavras, e ele tem um jeito... Ele pode até... Ele estava até cantando... What's up, guys? How are you doing today? Coisa assim, que... Não todo mundo consegue fazer. Are you good? Are you going to make me some fish? What? Are you going to make me some fish? Fala devagar. Are you going to make me some fish? Eu não estou te entendendo. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? É... Quando você aprende na escola, geralmente é assim... What do you mean? Mas é o jeito que a gente... Que é nativo, fala... É tudo ligado, é quase uma palavra só. What do you mean? What do you mean? E a gente entende... Entende com o ritmo, a intonação, até às vezes mais do que as palavras. What do you mean? Yo, what do you mean? Então, vamos ver um pouco mais. O Edu vai te ajudar no quê? Ele vai te ajudar a aprender inglês. Come here. Edu, ela não entende nada. O amigo vai ajudar. Gava. Emily. Emily. Ok, eu vou tentar fazer esse vídeo com você. Ele fala with, em vez de with, eu vou tentar fazer esse vídeo com você. Mas também, ele fala bem, ele tem um sotaque brasileiro, enquanto o João Vlogs não tem sotaque brasileiro. I got you. Good morning, bro. Good morning, mate. How's it going? How's it going, Emily? So pretty today. No, I can't. Mas ele também fala bem. Então, agora, eu quero mostrar o pai, só pra mostrar o pai dele, porque o pai tem cara de americano. Isso. Ele é o típico americano texano. do jeito que ele veste até o, aquele, não sei como fala, goatee que ele tem. E os óculos na cabeça, tipo americano, típico americano. Eu não sei se é o pai ou o padrasto, mas ele está amando dele de pai. o vídeo aí, a família, a família inteira falando inglês com o meu irmão. Meus avós, meu pai, minha mãe, todo mundo. Mãe, eu vou falar, eu vou conversar com quem? A galera queria inglês, você vai conversar comigo em português, né? Não sei. então, e, ok, eu vi mais um vídeo, ele falando, que acho que ele tem 18, 19, não sei, não sei quanto, mas ele estava na escola, na escola, no colégio, acho que você, a gente fala high school, mas, pra vocês, é colégio, eu acho. Vamos ver ele, falando com a galera, o turma de colégio. Uma coisa que eu quero que você preste atenção, é que, provavelmente, pra vocês, brasileiros, também, mas, o americano vai falar, eu não, eu estou chamando dele de americano, porque, primeiro, brasileiros são americanos, mas, eu estou falando de estadunidense, porque ele, o jeito que ele fala é, estadunidense. Mas, você vai ver a diferença, entre o jeito que eles falam, um pouco mais formal, tipo, talvez com professores, e o jeito que eles falam entre si, entre grupos de amigos. I'm childish, I'm trying to hook you all up. You don't need to be hooked up. I'm childish, I'm trying to hook you all up. Isso é muito gíria de rap, é o jeito que ele fala, agora, é muito influenciado de rap. E, eu acho que, os jovens, eles são, muito influenciados, pelo rap. Eu falo assim, I'm trying to hook you all up. É o jeito que o rapper vai falar. E, provavelmente, eles não vão falar do mesmo jeito, com os pais, com os professores. Então, isso é chamado code switching, que é uma coisa que é normal. E, até, eu faço sempre essa coisa. Em português, porque eu vou falar um pouco diferente, com uma pessoa de sul, carioca, paulista. E, também, em inglês. Eu lembro, quando eu estava jovem, eu jogava basquete, eu estava o único branco no meu time. E, se você chega muito, tipo, formal, que nem aquele, aquele, aquele maresinho, meme, né? Se você chega assim, você não vai receber respeito. mas, se você chega um pouco mais descolado, não pra exatirar, mas um pouco mais descolado, no fômito de falar, você vai misturar melhor, né? Mas a gente, a gente, quando a gente está falando entre si, a gente não liga muito para regras gramáticas. Uma coisa também que eu percebi, quando brasileiro está muito ligado nas regras, porque, geralmente, brasileiro aprende para passar numa prova, porque vai cair na Enem. Mas, quando você está realmente falando com amigos, você nem liga para as regras, e você muda o jeito de falar, tipo, é nóis, coisas assim. Se é feio, se não é feio, eu acho que depende muito da situação, depois depende muito de quem você está falando. Eu falo sempre que qual é a resposta certa, depende da situação, né? Vamos começar de novo, não é assim que isso faz. I'm going to teach you, okay? Come back. I'm going to teach you. I'm going to teach you. I'm going to teach you. A pessoa que aprendeu na escola, nunca vai falar assim. Aprendendo as coisas de idioma, geralmente, eles vão falar mais robótico. I'm going to teach you. Mas, esse jeito que jovem, esse jeito que a gente fala mais descolado, I'm going to teach you. I'm going to teach you. Não, não, just come here. And then he's going to say hi again. Oh, ela voltou. And then she's going to say hi. There you go. There you go. There you go. There you go. É uma boa frase para vocês aprenderem. There you go. Isso aí. Isso aí. Isso. There you go. There you go. You're shy, bro. He's finessing too. But I'm trying to speed up the process. Finessing é também uma palavra que eu não ouço. Eu tô um pouco mais velho de John Vlog. Finessing é quando você tem... Isso é um jeito. Isso é um tacto. Tem um pouco de tacto. Quando você tá interagindo com outra pessoa. Pode ser mulher. Eu não, eu não uso. Mas eu acho que é muito comum nas giras de jovens. hoje em dia. Nossa, se eu tivesse... Imagina se YouTube existe assim quando eu estava jovem. Seria muito doideira, né? Eu mal consigo lidar com isso. Já estou um adulto. Mas enfim, era pra mostrar o inglês do John Vlog. John Vlog tem um dom nativo de inglês. Ele é cara de 18 anos. Ele é jovem. Ele fala muito descolado. Ele fala muito de jeito de jovem, adolescente e americano. Que não liga sempre pras regras. Imagina quando ele estava falando com pai, com mãe. Ele fala um pouco diferente. Mas na escola a gente fala, tipo, tanto faz. A gente não é prova. Então, eu só queria falar isso. Se você não conhece o John Vlog, siga ele. Porque, acho que ele está falando... Ele faz muito conteúdo em inglês. Seria interessante. Se você tem curiosidade sobre os Estados Unidos. Se você é jovem. Se você talvez vai querer criar seus filhos lá. Acho interessante. Então, não esquece de deixar um like nesse vídeo também. É nóis. Valeu. Peace.